Hoje eu fui falar pra minha mãe, porque minha mãe tá acompanhando tudo isso, e aí eu fui dar a camiseta pra ela passar, isso é verdade, fui dar a camisa pra ela passar, falei, mãe, passa pra mim. Aí ela abriu a camisa e falou, tá suja. Aí eu falei, tá fedida? Ela falou, não, então não tá suja. Aí ela falou, não, tá suja assim, tem que lavar. Eu falei, mãe, eu vou usar hoje. Ela falou, não, mas tem que lavar. Eu falei, mas não vai dar tempo, eu vou usar agora, às 7 horas da noite, eu já tenho que tá, não vai pra fazer o show. Ela falou, não, não, mas dá tempo sim, tá sol. Eu falei, a gente tá em Curitiba, né, mãe? Olha lá, sumiu o sol, sumiu o sol. E aí, voltou de novo, olha lá, subiu, voltou. E vai começar a levar, vamos colocar uma blusa? A gente tá em Curitiba, não dá pra prever isso. Ela falou, não, 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 dá tempo sim. Eu falei, não dá tempo, mãe. Ela falou, dá tempo? Eu falei, não dá. Ela falou, vai com outra camiseta, então. Eu falei, não, essa é a minha camiseta da sorte. Tô em todos os lugares que eu consegui chegar, foi com essa camiseta. Ela falou, mãe, quem te dá sorte é Deus. Eu falei, quem me deu a camiseta foi Deus. Aí ela falou, não sabia que Deus tava dando presente da Renner agora? Olha, ele deu uma ousa pro meu pai, por que ele não vai me dar uma camisa da Renner? Tô muito feliz de estar aqui. Sou comediante daqui de Curitiba, moro em Pinhais. É... O que é o seu? Não, Pinhais é aqui, Curitiba, caralho. Tô aqui, ó. Há 15 minutos eu tô aqui. Há 100 por hora, todos os sinais abertos? Tô tranquilo? Sou muito feliz de ser de Curitiba, se Curitiba é uma cidade boa, as pessoas recebem você muito bem, esse calor curitibano. Quem não é de Curitiba? Tô só passeando aqui. Vocês, vocês daqui, vocês dois são? São de onde? Daíaco. Hã? Ah, tá bom. Vocês tão só passeando aqui? Já pegou gripe, já? Então você aproveitou tudo que a gente tem pra oferecer aqui em Curitiba. Curitiba é a capital mundial da gripe, sabia disso ou não? O Zé Gotinho pegou gripe quando veio pra cá. Tomou uma injeção, o Zé Gotinho. Falou, não tem gotinha. Muito frio Curitiba, né? Curitiba é tão frio que a puta cobra 50, tão mais pra tirar roupa aqui em Curitiba. Você vai na zona, ela tá fazendo polinete de moletom, coisa mais gigante. Ela tá sensualizando com o moletom da Gap, você fala, ê, puta! Tá se achando mesmo, né, puta? Curitiba. Você viu nossos tubos? Que a gente não tem pão de ônibus, a gente tem tubo. Mano, como que o cara conseguiu convencer o prefeito a trocar as paradas por tubo, mano? Olha as ideias desse maluco. Que era um arquiteto, maconheiro, viciado em videogame, essa porra, mano. Quem imagina o diálogo dos dois arquitetos? Fez... Mano, eu tive uma ideia muito louca aqui agora. O outro fez... Qual? E se a gente trocasse os pontos de ônibus por tubo? Como assim, tubo, velho? Igual o do Mário. Que Mário. E se a gente colocasse uma sanfona no ônibus também? Quando virar pra direita, tá o Casa Branca, vai ser muito louco. E aí E aí E aí E aí Obrigado.